DJ Murilo LT Pro começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada né Quando eu voltar nós conversa, sempre de cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço mina, eu te amo mesmo, mas quando eu voltar nós resolve isso Salva de polo, dalakoste e roneteira, juju com a lente vermelha Arranquei na primeira, joguei a segunda, cê não me viu mais de terceira Hoje eu faço um peão, saí pra trombar meus parceiros Joga um bilhá, queima aquele do bom E se você manda mensagem, por favor que não seja pra xingar Deixa minha mente fluir e desestressar Chegar não vai se acertar, quando eu chegar não vai se acertar Mas eu vou ter que falar, pro começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada né Quando eu voltar nós conversa, sempre de cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Forte abraço mina, eu te amo foda, mas quando eu voltar, mãe resolve isso Tudo assurçada de cara fechada e os carai, perguntando aonde você vai Tô na quebra, mais tarde nós resolve o que ficou pra trás Fecha comigo, mas quase não entendi o corre do pai Liga e depois volta atrás, me liga todo inredutivo eu falando demais Comanda atitude isolada, cheia de conversa apurada Disse que as amiga me viu ontem no barco louco com a perturbada Minha atitude clã tá brava, nem era eu lá na parada Cê tá agindo na emoção, tá no eu mozão, tava de quebrada E aí, eu tava de quebrada E aí No começo das ideias, cê tá errada, cê tá errada né Quando eu voltar nós conversa, sempre de cara fechada qual é Ameaça sumida é minha vida, quando ela surtada nisso Mostra de abraço nega, eu te amo mermo Mas quando eu voltar nós resolve isso Lucky up, yeah, 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 yeah El Murillo LT TVC TVC Kai charm Yeah Yeah Can you be Can you be Can't you be Can you be Can you Can you be Can you be F diamondFor your camera, jeep, jeep, caraksi, hozus FirstLayer gera Josh Empor governor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho